Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim aqui trazer pra vocês umas dicas, como vocês viram, né? Umas dicas pra vocês, quem quiser trabalhar com a Avon, tá, gente? Então eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a Avon, tá? Eu tenho bastante experiência já com ela, tá? É, não começa assim, é meio complicado, mas depois você costuma, tá? Então, eu vou falar o kit que você ganha, tá? Você ganha a bolsa, tá, gente? Essa bolsa assim de alça, ela é bem grande dentro, tá? Tem repartição, vamos mostrar depois. Ela é assim, tem esse negócio aqui, rosa, mas que tá bom aqui. Ela é de couro, atrás é assim também, tá? Então, ela é grande dentro, eu vou mostrar pra vocês, tá? Se você quiser comprar, deixa eu pegar aqui o caderno que eu vou mostrar pra vocês. Você ganha, gente, o caderno, que é seu, tá? E o caderno, que é o livrinho, tipo assim, separado, entende? Então você ganha, tipo, dois bolsas separadas, que é pra vender pra sua pessoa, né? E você ganha o seu também, tá? Também, se você quiser comprar, tipo assim, tem vários tipos de coisa, né? Igual você quer anotar o nome das pessoas, assim, caderno. Tem caderno pra vender, tem negócio de perfume pra vender, tem um monte de coisa. Fita, negócio de caneta, também você ganha, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então tem um monte de coisa aqui, gente, que você compra, tá? Se você quiser, tá? Comprar, tá? E você ganha junto com essa bolsa aqui, tá, gente? Você ganha essa caneta aqui, tá, gente? Então você ganha essa caneta aqui, ela tá escrito aqui a vontade, se vocês vão conseguir ver, tá? Aqui tem um site, ela é assim, eu uso ela, tá, gente? Então você ganha a caneta, a bolsa, e você ganha, gente. Ganha não, você paga, na verdade, cento e pouco reais, você paga, tá? Eu não sei certinho, muito bem, quantos que é agora, assim, tá, gente? Mas você paga pra você vender, tipo, você ganha perfume, creme, várias coisas, Não é todo mundo que ganha todas as mesmas coisas, tá, gente? Você ganha várias coisas pra você vender pra frente, pra você ter o seu lucro, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, eu não comprei, gente, eu ia até comprar o caderno da Avon, né, gente? Aquele lá, mas eu achei muito caro. Então eu tenho esse caderninho aqui, tá? Vou mostrar pra vocês um pouco, tá? Esse caderninho aqui, e eu noto, gente, todas as coisas, tá, gente? Eu comecei a notar agora, tá, gente? Então, ó, eu noto as coisas aqui, todas as coisas, tá? Então eu comecei a notar agora, antes eu não notava, tá? Fala pra vocês a verdade, tá? E daí tem também, né, eu coloco todas as minhas revistas, tá, gente? Eu tenho aqui, gente, a caneta da Avon, régua pra me marcar as coisas. Eu tenho, gente, esse marca, é, como que diz? É pra marcar os preços, sabe? Isso aqui é pra marcar os preços, tá? Eu tenho também, tá, gente? Eu tenho essa caneta aqui, gente, e tem um lápis também, que não sei o que é. Eu comprei, gente, falava isso pra você, tá, gente? Eu acho que eu, não sei onde que tá, gente, eu vou ficar vendo se eu acho, tá? Eu comprei, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês, se eu achar aqui, eu vou ter... Ahn, não. Tá na outra, pera aí, gente. Tá aqui, ó. Eu comprei, não sei se tá aqui, gente, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Eu comprei uma calculadora, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu comprei porque é fácil de fazer a conta e todas as coisas. Mas, não prestou nada, gente. Nem três dias já estragou. Então, eu tô falando a verdade pra vocês. E já tem a caneta aqui que eu uso, tá, gente? A caneta dela. Eu vou ver se eu acho a calculadora pra vocês, tá? Então, aí aqui dentro, gente, eu tenho tudo as coisas que é pra vender, tá? Então, eu vou tirar todas as coisas aqui que eu tenho pronta entrega, tá, gente? Tá? Tem perfume, tem um monte de coisa pronta entrega. Então, eu vou tirar tudo pra mostrar dentro pra vocês, tá, gente? Que eu não tirei pra mostrar pra vocês. Então, você ganha. Igual esses dias também, eu ganhei, tá, gente? Você ganha um monte de coisa pra você vender. Você pode comprar. Ó, gente. Deixa eu ver. Aí, aqui também, gente, ó. Você ganha também perfumes, tá, gente? Ó, perfuminhos, tá, ó. Perfuminhos, você ganha também, tá, gente? Vou colocar um dentro disso aqui. Você ganha um monte de perfuminhos, tá? Então, eu vou mostrar dentro pra vocês, tá, gente? Dentro. Dentro, gente, se vocês não conseguem ver, dentro é assim, grande, grande demais, tá? Ela tem uma repartição aqui, se vocês não conseguem ver o caso da repartição. Uma repartição aqui, tá? E outra aqui pro celular. E aqui, gente, tem um bolso, um zíper. Você pode fechar e abrir. E aqui tem outro bolsinho aqui, tá? Pra você guardar com um zíper, tá, gente? Então, ela é bem, assim, bom, tá, gente? Pra você guardar as coisas, pra você levar junto, quando entrega, essas coisas. Perfume, pra pessoa cheirar. Você tem um monte de coisa, tá? Então, vou falar mais um pouquinho pra vocês, gente. Você, assim, tipo, você ganha... Às vezes, quando tem coisa pra ganhar, tem maleta, tem coisa, você ganha também, tá, gente? Você vai concluindo os pontos, você ganha um monte de coisa, tá? Eu não tô aqui com papel aqui. Acho que eu tô aqui com coisa aqui, gente. Pera aí, vou ver se eu acho aqui, tá? Mas você... Ah, encontra, gente, um monte... Eu vou caçar no lixo. Acho que não tá aqui, não, gente. Não sei, tá ali no lixo, gente. Então, você encontra um monte de coisa, tá? Eu vou caçar aqui o caderno pra mostrar melhor pra você. Viu? Já achei, gente. Então, vem esse papo, esse daqui, que é da... Não, um da vão, tá? Que ele é... Ele vem assim, tá? E daí, você vai concluindo os pontos, coisa, eu vou mostrar pra vocês, tá? E ele mostra... Ó, gente, esse vai concluir os pontos. Como que é? Você tem que concluir os pontos. Os pontos, tá? 40 pontos, 50 pontos, 50, 60, 90 pontos. E você vai concluindo, tem vários pontos, tá? Então, tem várias coisas, gente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Tem várias coisinhas, tá? Ó, tem coisa de cozinha também, tá, gente? Tem um monte de coisa, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Tem coisa de furasqueira. Tem vários prêmios muito bons, tá? Mas, você tem que vender bastante pra ter tudo isso, na verdade. Pra ganhar tudo isso, né? Perfume, um monte de coisa, tá, gente? Então, aí, você... Você vai ganhando pontos, tá? E vai, né, gente? Vou ver se consigo achar aqui. Eu não vou achar. Aí vem o papel, a caixa, um sorteio pra vocês. Tá, eu vou falar pra vocês. Tá, tá, mano? Mas eu vou falar se é bom pra vender, se não é bom, se não é bom. Então, gente, quando eu comecei a vender, eu achei, assim, meio... Eu tava feliz. Tava legal, sim, feliz, né? Mas, como você... Assim, no começo, você faz as coisas, assim, sabe? Você tem que ir correndo todas as coisas. Tem o papel também que... Tem que ter também junto o WhatsApp, tipo, da assessora, pra você mandar. Tem papelzinho, você tem que olhar em todas as folhas, As coisas pra você marcar, ou tudo pra mandar, entendeu? É meio, assim... Não é complicado, mas também é mais ou menos, tá, gente? Mas, assim, no começo, eu achei meio mais ou menos, tá? Mas, tipo assim, a Avon, gente, ela é bom, assim, pra uma parte, assim. Ela é bom, mas, às vezes, a Avon, ela... Sabe, a Avon não faz bem, não, sabe? Às vezes, ela faz as coisas bem e as coisas ruim, na verdade. É que, assim, às vezes, você manda... Às vezes, tipo assim, você pede pedido na caixa. Aí não vem, ou vem outra coisa, você se irrita. Aí você tem que mudar a caixa. Às vezes, às vezes, a caixa é errada. Ou, às vezes, você mandou, tipo, e não veio. Então, isso que você se incomoda, tá, gente? Pra mandar, você se incomoda, porque todo mundo... E o que eu tenho raiva, gente, sabe por quê? Porque, assim, tem o WhatsApp, que é pra mandar os pedidos, né, gente? Né? Porque eu faço pedido pelo computador, né, gente? E daí, antes eu fazia pela folha, né? Agora eu faço pelo computador. Então, aí tem o WhatsApp pra mandar o pedido, né, gente? Mas, cada 15 minutos, o povo vai trocando de WhatsApp. Então, agora eu não tenho ninguém, na verdade, pra mandar pedido, entendeu? Se eu quiser mandar pedido, eu vou ter que esperar alguém ligar pra mim, pra mim conseguir alguém. Porque em 15 minutos, 15 minutos, o povo vai sair. Ah, tem pessoa nova, tem pessoa nova, tem pessoa nova. E isso fica um ó de bravador. Sabe como que é, né? Isso que irrita mais ou menos, tá, gente? E no começo, você não vende tão bem. O que eu falo pra vocês, não vende professores estranhos, tá, gente? Vende pra família, no começo, igual eu, eu vendia pra família primeiro. Depois que eu fui vendendo, fui tendo fé, assim, fui vendendo pra outras pessoas, claro, né? Então, assim, hoje, gente, antes eu não vendia quase nada, assim. Agora que eu vendo bastante, às vezes, às vezes, quando eu tô em crise, minha filha, é crise, tá? E às vezes eu vendo um monte. Então, é assim, dependendo se a revista tá barata ou às vezes não tá barata, tá? É dependendo da revista também, né, gente? Porque às vezes a revista tá bem cara e às vezes tá barata, né? Dependendo dessas coisas, assim, tá, gente? Então, foi isso. Eu só vim falar um pouquinho pra vocês, tá? Qualquer dúvidas, comenta aqui embaixo, tá, gente? É, assim, é, se vem em crise, se vem em coisa, às vezes em coisa, gente, vem em coisa, assim, que tem nada a ver que se pediu. Como aconteceu comigo esses dias, como vocês viram, né? Mas, metade das coisas eu já vendi. Então, imagina, gente, metade das coisas eu já vendi. Então, assim, metade das coisas eu tenho, metade das coisas eu já vendi. Então, isso que é, bom, você ganha lucro também, tá, gente? Ah, eu ia esquecer de falar pra vocês, quanto você vai ganhar lucro, gente? 30%, gente, tá? Mas, é dependendo da sua venda, tá? Se você vende bastante, você ganha mais. Se você vende pouco, você ganha menos, tá? Então, assim, às vezes eu ganho, tipo, 40 ou às vezes 30, às vezes só 4 reais, às vezes 5 reais, às vezes 10 ou mais. Eu já consegui vender pra 40 reais, gente. Mais que isso eu não ganhei não, tá? É pra vocês saberem, tá, gente? Mas, assim, eu junto. Mas, tipo, assim, às vezes se eu compro uma coisa assim, sabe? Se eu compro alguma coisa pra mim, que eu sempre tô comprando uma coisa nova. E eu pego, ou pra testar, assim, eu pego, compro, ah, peguei uma coisa, peguei um creme, no exemplo, assim. Peguei uma coisa, maquiagem. Aí, às vezes eu não preciso pagar. Por quê? Porque a outra pessoa, não é que assim, porque às vezes ela não contou, entendeu, gente? Porque às vezes a outra pessoa dá mais, daí você não precisa pagar, entendeu, às vezes? Às vezes você ganha de graça as coisas, às vezes não. Entende? Igual eu. Eu, às vezes, eu ganho as coisas, sim. E às vezes eu não ganho. Igual tinha vindo perfume, onde coisa junto com esse kit. E eu peguei perfume e eu vou ter que pagar? Sim, eu vou ter que pagar. Mas, às vezes, dependendo, se você vender bastante coisa, dos outros comprar bastante coisa sua, às vezes, se você comprar uma coisa, assim, você, às vezes, não precisa pagar. Ou, às vezes, também precisa pagar, entendeu? Então, foi isso. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo no canal, tá? Eu acho que eu falei um pouquinho, assim, pra vocês. A mão, assim, é um pouco atrapalhada nas coisas. Às vezes, eu acho que não presta atenção na caixa, ou coloca coisa, assim, erada, às vezes. Não sei, tá, gente? Mais ou menos isso deve ser. Mas, assim, gente, no começo, eu... Agora, assim, que eu tô pegando a bolsa, tô levando pro lugar, tô levando coisas pra entrega, tô fazendo essas coisas, tá? Mas, antes, eu não levava essa bolsa. Às vezes, o que eu levava? Mas, agora que eu tô, sabe, dentro do caderno, tô me batalhando, tô fazendo. Entendeu, gente? Trabalhando bastante, tá? Então, assim, antes, antes, assim, no começo, ou antes ainda mais, sabe? Eu não levava, eu tinha essa bolsa, mas eu não usava, sabe, gente? Eu não usava pra nada, assim. Eu levava, assim, às vezes, eu levava os pedidos pras outras pessoas, entende? Mas, senão, eu não levava a bolsa, entendeu? Agora, assim, que eu tô levando, que eu tenho bastante pronto-entrega, Então, agora que eu tô, tipo, levando, agora que eu tô marcando as coisas no caderno, o preço, as coisas, o nome da pessoa, as coisas das pessoas, entendeu? Então, assim, agora que eu tô fazendo isso. Antes, eu não marcava no caderno. Eu digo, por que que eu marco no caderno, gente? Senão, depois, tem que ficar lá, folhando lá, folha lá, pra caçar o preço, pra fazer o preço das coisas, entendeu? Então, assim, bom, eu tenho a revista que vai agora, né? E tem a outra. Então, eu já fiz a conta das duas, já, entendeu? Porque eu já sei, mais ou menos. Então, assim, eu tenho marcado tudo o nome das pessoas, tudo o preço dessa revista e na outra, já, que que vai, entendeu? Então, foi isso. Se vocês têm gostado, tá, gente? Chega. Eu falei um tanto pra vocês, tá? Você ganha também, você ganha os kits também, tá, gente? Mala, eu ganho um monte de coisa que eu mostrei pra vocês, tá? Mas, se você fazer no ponto, ponto, mais se você fazer ponto, mais você vai ganhar coisas novas. Igual eu ganhei já, uma maleta, ganhei o negócio de taça, né? Eu já ganhei umas coisinhas, eu já ganhei. Não tô lembrado, gente. Mas, umas coisinhas, eu já ganhei, tá? Então, beijo, espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual que é a digestão, que eu não falei uma coisa aqui, tá? É, o que eu digo, assim, às vezes eu vou atrapalhar, só isso, tá, gente? Mas, às vezes eu mando a coisa errada, às vezes eu mando a caixa errada, alguma coisa assim. Mas, comigo, gente, aconteceu uma vez só de mandar a caixa, como coisas, não, duas vezes, desculpa. Duas vezes aconteceu comigo de mandar a caixa, a caixa certa, mas as coisas erradas, entendeu? Ou as vezes faltam, assim, é meio ruim, tá? Mas, então, foi isso. Beijos e espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve aqui embaixo no canal. Qualquer crítica, falar alguma coisa comigo, tá? Comenta aqui embaixo se quer que falo uma coisa, falar com vocês, se eu não falei aqui nesse vídeo, tá? Ou qualquer outro vídeo. Se vocês querem que eu faça vídeo diferente, outro vídeo, comenta aqui embaixo também, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!